O acidente aconteceu em torno de 11h32, 11h33, segundo a câmera de monitoramento do condomínio. Ele vinha da Gentil, pelas câmeras da PVCB que ele está na terceira faixa, e errou a curva entrando no condomínio. Ele bateu na primeira palmeira atrás de mim e tentou fugir, dando ré onde o porte de ferro segurou o carro e ele não conseguiu fugir. Ele falou agora há pouco que ele não era habilitado. É, segundo a informação que nós temos, ele tem 21 anos e não é habilitado, e ele está para a delegacia de outro pacífico do condomínio. Legenda por Sônia Ruberti